A conclusão das obras na BR-116, na Zona Sul do Estado, foi tema de audiência no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori recebeu representantes do Comitê de Mobilização para a Continuidade da Duplicação da Rodovia. Foi uma audiência extremamente necessária e importante que saímos com um ponto muito positivo com a associação agora do senhor governador fazendo parte dessa nossa comissão que nós montamos na nossa região para liderar junto ao governo federal para conseguirmos engalhar recursos para o término da BR-116. Então é um momento de gratidão sim, que não é qualquer governador que se dispõe a fazer parte de uma comissão ou fazer parte de uma bandeira, levantar uma bandeira tão importante para o nosso Rio Grande. E ele entendeu essa importância do desenvolvimento para o Rio Grande e aderiu a nossa caminhada, a nossa bandeira da duplicação pelo fim da duplicação da BR-116. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, destacou a importância da obra para o Estado. É um tema que já vem sendo discutido internamente, já explanado ao governo federal de quanto é importante o término dessa obra chegando ao porto de Rio Grande. Isso traz desenvolvimento, isso traz segurança, então evita acidentes, evita mortes, que são uma equação importante a fazer. Trazer o desenvolvimento, mas também trazer a qualidade de vida das pessoas.